Nessa vida, todos nós teremos aflições Enfrentaremos dias ruins e teremos dias melhores ainda E como o sol que nunca deixa de brilhar Mesmo que a chuva caia sem parar Eu só quero te pedir que você nunca perca o teu brilho Eu só quero te pedir que você nunca deixe de sonhar Eu só quero te dizer que o teu sonho é possível E que você é o único responsável pelo teu sucesso ou fracasso Helly Beer E quantas vezes eu pensei em desistir Deixar tudo pra trás e ver meu sonho sucumbir Me afastei pra observar o que o tempo é capaz Aprendi que não respondo pelo mal que tu me faz Eu fui água no deserto, não caí na tentação Confiei, acreditei, segui minha intuição Eu fiz acontecer, eu provei do meu valor E aprendi a dar valor quem é leal do meu amor E o vento frio por aqui corta meu rosto Cinco em frente apesar do meu desgosto Por tantas vezes senti o mal me sabotar Me fez pensar que eu não era tão capaz E eu escrevo pra jogar fora o que sinto Por várias vezes sinto a mente um labirinto Que me enche de conflito mas também traz solução Lembro das vezes que pedi em oração Uma vez me disseram que eu não era capaz Que o meu sonho era um sonho possível de realizar Chegaram até a me dizer que eu não iria conseguir Mas eu não dei ouvidos Eu acreditei em mim mesmo Segui firme e fiz o que eu acreditava com todo o meu amor E óbvio, hoje eles querem saber como eu conseguir E não há cura sem perdão Não há glória sem ação Tudo vai se repetir se tua mente diz que não Sempre há um novo dia, sempre há uma lição E soltar o que te machuca é sinal de evolução Aprenda com as dores, mas não seja a tua dor É que um coração ferido vai plantar o desamor Assim como quem fere nunca vai poder curar É tão clichê que as vezes dói pra enxergar Então seja como o sol, volte lá pra iluminar É que eu sou mais você, não desista de lutar Mesmo o abatido se compõe e vá brilhar Porque se o mal não dorme eu não posso cochilar E eu te escrevo pra lembrar que tu é capaz Quando tu pensar que não, saiba que tu pode mais Não permita que ninguém venha e roube tua paz Eu sou a voz no fim do túnel dizendo Levante e vai Eu sou a voz no fim do túnel Eu sou a voz no fim do túnel A CIDADE NO BRASIL